Música Estamos aqui com o Seu Antônio, bruto do sertanejo, matador de cobra. É verdade, né? Matou, né? Matei uma sucuril, uma cascavel. Foi. Começamos a limpar a fazenda aqui já. Né? Fica a Dona Neide também que tá no Seu Mano. Isso. A Graciana, sua presença, né, Santônio? Pois é. Agradecer a confiança e entregar na mão de Deus, né? Isso. Fala aí. Oi, tudo bem? Calma, rapidão. O vídeo já continua, tá? Se você gosta do meu trabalho, por favor, se inscreve no nosso canal. Se você for inscrito, Deus te abençoe. Sucesso. Tamo junto. E deixa um like aí também, beleza? Valeu. Fala aí da fazenda um pouquinho. O que você quer que eu falo? Uai, fala da fazenda. Uai, a fazenda é boa, né? Eu falo que é boa, né? É boa, né? Eu sou... Quinhentos e... Noventa e sete hectares. Com trezentos... É trezentos, né? É uns trezentos que planta, que dá pra plantar soja, né? Não, mas tem mais trezentos. Ah, depois desses quinhentos e noventa e sete, tem mais trezentos que não tem... Que não tem escritura. Não tem escritura. Mas eu tô cobrando só os quinhentos e noventa e sete hectares. Entendi. O resto, a pessoa depois faz e pega pra ele, né? Põe de reserva aqui. Então, na nossa casa, nós não medimos, né? Né, Antônio? Nós estamos imaginando assim, imaginando... É. Que de quinhentos e noventa e sete hectares, vai plantar uns trezentos. O relevo aqui da região, igual vocês viram, que eu fiz a filmagem de drone, não é aqueles chapadão, né? É uns terrenos mais anulados. Não quer dizer que não planta. Você pode... O vizinho tá plantando, né, Antônio? Tá plantando. Os dois, né? Os dois. Então, o que que tem de diferencial aqui? A fazenda é documentada, né, Antônio? Documentada. Não tem grilar de terra, os grilhos nós já matemos. É. Tinha umas cobras, mas nós já matamos também. Matemos também. Grilheira e cobras, né? O bioma que é cerrado, vai abrir dentro da lei, eu acho que é 65%, tá? É. É, não tem benfeitoria, porque é uma área bruta, né, Antônio? Área mais bruta. Segurou na unha, vinte anos, na unha? Vinte anos. Vinte e um agora. Vinte e um anos, na unha, segurando a fazenda, né, Antônio? Passou muitos perrengues, né? Passou, mano. Calma aqui. Mas tem as coisas, né, Antônio? Tem as coisas. Tem as coisas, é. E daí agora, Antônio, disponibilizou a fazenda à venda, esse bichinho vai atrapalhar. Cala a boca! Seu filho da mãe. Você viu que eu falei, ele tem medo. Ele tem medo, nós. Ele viu que nós tá aqui, vou parar de gritar. Parar, que os meninos. E aí, hoje a fazenda tá à venda, a fazenda... Antônio, vai dar prazo? Como é que... Que que é que as suas ideias de negócio? Ó, as minhas ideias é assim, ó. Deixa a pessoa ver que jeito que ela quer. Que que ela tem, que que ela... Que que ela... Que jeito que ela... Entendi. Ela que vai falar... Não, vai falar o valor da fazenda. E a pessoa vai falar assim, ó. Eu ofereço tanto, eu dou tanto. Mais ou menos isso, né? É, é mais ou menos assim. Que jeito que eu... Olha, eu dou 50 centavos. Não tem problema, né? Só não vai aceitar. Mas a oferta é normal. Beleza. Né? Tá certo. Nós tá aqui pra nós ouvir proposta. Então, na verdade, nós temos uma pedida de valor. Já que isso é o valor final? Não, nós quer ouvir aqui que não, né? É. Vai ver. É mais ou menos isso, Tony. É isso aí. Entendeu? Então, às vezes tem uma caminhoneta... Né, Tony? Tem um... Às vezes alguma coisa que eu tô... Eu tô em São Paulo, né? É. Interior de São Paulo. Joaquim, tem uma terrinha lá. Dependendo do valor, das coisas que for, tudo é de se ver, né, Tony? Pode também. Tudo é de se ver. Então, a gente tá aberto a qualquer proposta pra gente analisar, né, Tony? Sim. Qualquer uma. Você fala assim, ô Joaquim, eu tenho prazo pra 20 anos. Pode mandar a proposta. Nós vai sentar, vamos conversar. E, né? E eu tenho prazo aqui à vista. Quando você faz à vista, nós senta, conversa também, né, Tony? Conversa. Então, tem a pedida. E depois da pedida, tem a contra-proposta. Normal, né? Certo. E daí, o pau tora, né? Isso aí. Valor, fala o valor. Quer sair de terra? Não, a gente pede dela, os 597 hectares, a gente pede 18 milhões. Mas não é um pouco mal, um pouco menos, mas o que a gente faz? É, mas ainda tem mal os 300. É, tem uns 300 que esse daí vai ser o cara que comprar esse daí, ele vai ganhar. Se quiser documentar, tem como documentar? Tem, também, tem. Paga a pauta pro Estado e pau tora. É, primeiro você vai lá e faz uma escritura de posse nela, né? Uhum. Aí você faz o ITR, faz todas as coisas. A sua escritura de posse tá registrada? Tá registrada em título e documento. Então pronto. Aí. Porque assim, é uma... Porque você não chega um outro aqui, fala assim, ó. Ah, não, eu tava aqui. Não. Aqui, ó. Eu tava primeiro que você. Eu tô registrado. Que nem criança, né? Você tem que tá registrado. Registrou, gerou a matrícula e acabou. É isso aí. É isso aí. Então a fazenda fica 22 quilômetros, né? Mesmo 22. 22 quilômetros de alto garça. Alto garça, eu fiz uma reportagem com o prefeito, depois vocês vão ver o prefeito falando do pipoco que tá esse trem aí, entendeu? Tá estourando, é dulça de celulose, né? Certo. É... Soja pra tu quanto é lado e o pau tá caindo na foia aqui. Então é um lugar de realmente você investir, né? Milha, algodão, tudo que você imaginar aqui tem. Ferro Norte, o ferrogrão tá aqui. É 35 quilômetros da cidade. Pra você ter uma ideia. A fazenda fica... Vamos resumir. Ó. A fazenda fica a menos de 60 quilômetros do ferrogrão. Pronto. Pronto. Tá aí. Você imaginou você com uma fazenda a menos de 60 quilômetros longe do ferrogrão? Interessantíssimo, né? É, lógico. Interessantíssimo. Tudo que você produzir, você vai pôr ali. Tá, tá ali. Ó o seu custo. O tanto que não diminui. É. Né? Então tem os benefícios da logística, né? Fora do asfalto. 22 quilômetros fora do asfalto. Certo. Né? 22. Bem da cidade. A cidade aqui nós gastou o quê? Meia hora? Meia hora. Meia hora. Então não tem nem graça. É. Vou levar você pra Coniza, você vai ver o que é sofrer. Aí nós vai gastar umas 20 e meia hora. Valeu, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um botãozinho lá de gostei, tá bom? Se não gostou, fala não gostei, não tem problema. Amizade é a mesma. Quero aproveitar e mandar um abraço pros meus amigos de Coniza, Aripuanã, Juruena, Cotriguaçu e Juína. Que é a região onde eu atuo mais, né? Tenho mais propriedades naquela região à venda. E dizer que vamos lutar junto pra nós fazer um Mato Grosso mais forte, mais atuante. E que Deus abençoe e toque no coração desses políticos pra fazer leis, pra beneficiar os produtores, né? Porque só paulada não dá, não. Não é verdade? Um abraço. Valeu. Olha que gado bonito, hein? Esse gado poderia ser seu. Sim, foi isso que eu disse. Esse gado poderia ser seu. Já pensou você criar gado aqui no Mato Grosso sem precisar comprar terra? Haja vista que as terras estão um absurdo? Pois é, isso é possível. Já pensou em ter o gado como um investimento? A pecuária brasileira tem mostrado pra nós números muito expressivos. Vem fazer parte do agronegócio com a gente. Tem meu telefone aí em cima, dá uma ligada pra mim, que eu tenho uma solução inteligente pra você.